M.C. Baita, apresentado E-Deportes, CBA M.C. Baita, apresentado E-Deportes, CBA M.C. Baita, apresentado E-Deportes 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 também de Steph Curry anota 39 pontos e Troy Pistons da Cigana ayer agora na gana Minnesota Timberwolves 100 para 97 Andre Drummond anota 20 Phoenix Suns a gana Chicago Bulls ayer 23, 105 TJ Warren anotando 27 pontos e por último ayer Los Angeles Lakers a gana Denver Nuggets 127, 109 também de Julius Randle estava de 24 pontos e a sensação nobato Lonzo Ball anota 61 pontos que é 66 rebote e repartir 66 assistências para que a tripla-double para que a ajuda da equipe de Lakers e o calendário para Awe nos time Minnesota na Charlotte Cleveland Cavaliers enfrenta Detroit Pistons Orlando Magic tia visita de Indiana Pacers Utah Jazz enfrenta Philadelphia 76ers New York Knicks enfrenta Los Angeles Clippers Portland 3 Blazers enfrenta Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks tem a visita de Washington Wizards tem um tremendo partido a Awe Oklahoma City Thunder tem enfrentado New Orleans Pelicans Dallas Mavericks tem enfrentado Boston Celtics Boston por bando de alargar sua raça de vitória na G6 Atlanta Hawks tem enfrentado San Antonio Spurs e por último a Awe Sacramento Kings tem enfrentado Denver Nuggets e que o último informe que nos siga na final de E-Deporte CBA un feliz anoche MCB a presentar E-Deporte CBA un danquina nos colega Carl Reuter que a presentar E-Deporte e nos te pasa para un break comercial y ahora nos te ve en noticia na holandés Música 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 Abertura